Ae, Matheus. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Bora. Vira aqui. Ai, me afeta minha viz, mano. Vem aqui, mano. Eu posso. Ae! Eita, eu sou muito bofetor. E aí, rapaz, aí, fica aí. E aí, rapaz, aí, rapaz, aí, rapaz. Vai, fora, 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 fora. E aí, rapaz, curtir, vai, 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 vai. Da no gol, da no gol, da no gol, da no gol